Olá galera do youtube, hoje eu vou ensinar a vocês como pôr pixels e cores Fácil Eu vou pôr Vou pôr moedas Lembro de pôr sempre os dois pontos antes E põe aqui ó, coins Estou um pouco gripada aí, desculpa Aqui do coins você põe Peraí, nome do rabo Fazer assim ó, rabo E do lado você vai pôr quantidade Quantos que você quer na quantidade Pixels já Vou deixar até os códigos em baixo No vídeo vocês vão se atrapalhar, não precisa Eu acho que vocês já entendem bem aqui Aqui também o rabo, a mesma coisa E aqui quantidade 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 Ó, vamos testar Vou copiar o que tá aqui ó Pra ninguém tiver dúvida e nada Eu colei Aqui no rabo Eu vou escrever o meu nome O nome que ele julga é o Walfour Por aí ó Walfour E aqui a quantidade Desculpa 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 Olha galera Vocês estão vendo aqui ó Quanto que tá Olha como vai virar Viram? Se a boadinha gira Ou o cubinho de pixels gira Aparecem essas duas mensagens E E É isso Agora já pixels Ó Só pra Alguma estimação Não se põe bueno Se põe coisa Tá galera Ó Vamos por aqui ó Rabo Formolfer De novo E aqui a quantidade Vou por cima Olha aqui ó Viu Mudaram Recebi essa mensagem E pronto É isso galera Essa real De ADM Como Coins E pixels E Vou deixar aqui O link do site Até embaixo do vídeo Ó Esse daqui ó Do hotel Não está pronta Ainda tem que arrumar Muitas coisas Mas tá funcionando Esse jogo Que eu tô mostrando aí É Aqui ó O link é esse ó HTTP 2. Barra Barra 5. 2 11. 92. 92. 11. Então é isso Galera Falou Aqui vai 10. 10. 10. 10. 10. 12. 21. 29. 22. 24. Obrigado.